Fala, torcida do Fogão! E aí, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Vídeozinho da agora da noite, né? Tem uma notícia ruim, mas compreensível e uma notícia boa. Boa é o modo de dizer, né? Vamos lá. Notícia ruim é que o Carl e o Rafael serão poupados do jogo de amanhã. A gente vai explicar melhor sobre isso. E a notícia boa, entre aspas, galera, que o jogo amanhã não terá a torcida. Anderson, a notícia é boa, cara. Por que, entre aspas, por que não vai ter torcida, galera? Porque em Salvador teve um aumento de números de Covid. Isso nunca é bom, né? Mas pelo lado positivo da notícia, não vai ter torcida. Então a gente vai ler essas duas notícias agora aqui no canal do Anderson Mota. Beleza, pessoal? Vamos lá, galera? Seguinte. Vitória e Botafogo não terá torcida no Barradão após aumento de casos da Covid-19 em Salvador. Após novo aumento de casos de Covid-19 em Salvador, o governador Rui Costa, em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, negou volta de público aos estádios. De acordo com o governador, a autorização do retorno às torcidas em solo baiano só será possível quando a transmissão pela doença cair substansivamente. Nos últimos dez dias, por exemplo, ela voltou a crescer 40%. Não haverá anúncio de jogos com público esta semana. Seria um contrassenso da minha parte. Como disse dez dias atrás, se você prestasse atenção na minha declaração, eu disse que estava analisando a abertura de público nos estádios. Cheguei a dizer isso publicamente uma ou duas vezes. Mas passamos dez dias. Naquela data que falei, estavam com dois mil casos ativos. Se hoje estivesse mil e trezentos, provavelmente estaria anunciando a abertura de público nos estádios. Mas ocorreu o contrário. Eu tinha dois mil, aumentou para dois mil e setecentos. Seria um contrassenso eu anunciar isso. Então, galera, é aquilo. Na Bahia aumentou o número de casos, não teremos torcida amanhã. Pelo lado bom, o Botafogo não vai ter aquela pressão. Mesmo sendo mil, mil e quinhentos, já dá uma pressão, já escuta gritaria, já é barulho. É um incentivo, né? Então, isso aí é um fator positivo para o Botafogo. Negativo que a gente não quer que nenhuma cidade mais do Brasil tenha casos aumentando de Covid-19. Então, galera, acude-se, por favor, tá? Agora, uma notícia ruim. Porém, saberíamos que isso ia acontecer. Carly e Rafael são poupados e desfalcam o Botafogo contra Vitória. Botafogo não vai contar com o zagueiro Joel Carly e com o lateral direito, Rafael, para o duelo desta quarta-feira contra o Vitória em Salvador. Ambos seguirão no Rio de Janeiro para elevar o condicionamento físico, visando a partida diante do Havaí no próximo sábado no estádio Newton Santos. Para o confronto desta quarta-feira, o Botafogo terá os retornos do Canu e do atacante Varley. Beleza, pessoal? É aquilo, galera. O Rafael, se fosse, ficaria no banco e perderia o treino de terça, de quarta e de quinta. Para o Rafael não vale a pena viajar nesse momento. É melhor você preservar e botar ele para treinar a semana toda. Ele vai ganhar em treino. Ele precisa se condicionar. E o Carly, ele foi preparado para jogar o jogo do final de semana, quando o Sampaio corria. Mas ele não está totalmente recuperado. Então o Botafogo vai continuar o tratamento com ele. Para aí sim, ele esteja 100% com o Otavaí e não ter mais lesão até o fim do ano. Então é compreensível. É confiar no bom retrospecto do Botafogo, mesmo sem o Carly. O Vitória não está bem, está na zona de rebaixamento. Não vai ter torcida, como eu falei. Se Deus quiser, pode dar tudo certo. É aquilo, perdemos o nosso capitão e o nosso craque. Porém, o Vitória perdeu sua torcida. E o Vitória também tem jogadores que serão desfalques. Um é o Marcinho, que jogava no Botafogo, que para a gente até não prestava. É um modo até forte de falar. Mas para o Vitória era titular e um jogador muito útil. Então é um grande desfalque lá. Beleza, galera? Lembrando a vocês, pessoal, hoje, 8h30, teremos live aqui. Queremos fazer um pré-jogo já de Botafogo e Vitória. Ou Vitória e Botafogo amanhã. Beleza, pessoal? Conto com vocês aqui, 8h30. Diz aí, o que vocês acham? O Carly vai fazer muita falta? Vai, não vai? O Rafael ainda está sendo preparado. E o Vitória sem torcida também é um bom diferencial. O Barradão com mil, duas mil faz barulho. Meus amigos, saudações alvinegras. Aquele abraço, tamo junto. E até mais tarde. Fui! Valeu!